Oi galera, hoje eu estou aqui, vejam só, fazendo uma homenagem ao João, lembra que eu falei que o próximo vídeo ele ia ser homenageado porque ele fez os cálculos lá rapidinho no nosso encontro lá, então vejam só João, esse avatar aqui é em sua homenagem, o nosso artista, né, nosso desenhista. Bom, gente, então vamos para a nossa aula de matemática, antes de nós falarmos sobre o que, né, vemos o nosso conteúdo de hoje, vamos rapidinho lá fazer a correção da última aula. Então pessoal, vamos fazer a correção lá da página 91, da multiplicação com fração, então nós temos o bolo aqui e aquelas questões, certo? Então, esse bolo tem oito fatias e cada fatia representa quanto? Uma, certo? Uma fatia de oito. Quantas fatias foram comidas? Três. E qual a fração que representa? Três oitavos, por quê? Das oito fatias, três foram comidas, certo? Então, nós temos lá essa repetição, né, um oitavo mais um oitavo mais um oitavo, ou seja, três oitavos que foram comidas. Nós podemos calcular dessa forma, através da adição ou através da multiplicação, já que nós temos as frações iguais, né, então nós podemos fazer três vezes um oitavo, que nós multiplicamos apenas o numerador e o denominador nós repetimos. Então, ali na número dois, pensando aqui, observando esse desenho, pessoal, a fração pintada foi dois quintos, a laranja foi dois quintos e a fração, por meio de adição e multiplicação ficaria como? Então, nós temos dois quintos mais dois quintos, certo? Dois quintos mais dois quintos, que vai dar quanto? Dois mais dois, quatro e repete o denominador. Ou podemos fazer a multiplicação, então nós não temos duas frações iguais, temos, né, dois quintos, então nós temos duas vezes o dois quintos. Fazemos lá dois vezes o numerador, então a resposta é quatro quintos também. E a número três, pessoal? Então, lembram que era para vocês calcularem as multiplicações e transformar o número em número misto ou simplificar aquela fração, certo? Então, aqui, como que ficou essa fração? Quatro vezes dois, oito, repetimos o denominador. Então, como que ficou em número misto? Lembra lá, se nós temos sete? Então, sete, sete sétimos é o nosso inteiro, né? Inteiro. E aqui, como que ficou a nossa fração? O que que sobrou desse sete sétimos? Sobrou um sétimo, lembra como que nós calculamos isso? Então, o sete é o inteiro. Sete para chegar a oito, faltam quanto? Um só, né? Então, um inteiro, um sétimo. E depois, lá, a letra B. Gente, olha a letra B. Cinco vezes quatro deu vinte, então ficou vinte e quinto avos. Por que que ficou esse número inteiro aqui? Porque ela foi, gente, simplificar. Então, ó, vinte e quinze avos, certo? Que foi o resultado daqui e o que que a gente faz? Nós simplificamos essa fração. Nós podemos dividir por cinco. Vinte divididos por cinco vai dar quatro. Quinze divididos por cinco vai dar três. Então, aqui, nós simplificamos a esse resultado, certo? E agora, então, nós podemos transformá-lo em número misto. Então, lembre lá, então, três terços é um número inteiro, certo? Um número inteiro, vejam aqui. E o que que nós temos? Nós temos, então, para transformar, então, essa fração aqui para o que está faltando. O que que nós precisamos fazer? Lembram lá daquela dica, então, três mais quanto que vai dar quatro, né? Porque aqui deu quatro. Então, três mais um, certo? Certo? Então, o que que nós temos lá? Um inteiro mais um terço. Essa aqui é a resposta. Beleza? Lá na número, na letra C, então, pessoal, o que que nós temos? Nós temos esse resultado, dez, vinte e dois avos, e simplificando ficou cinco, onze avos. E depois nós temos lá três vezes quatro, doze, doze, doze avos. E o que que isso quer dizer? Então, que deu um inteiro. A fração, lá, pessoal, da página noventa e dois, então, vocês têm o desenho, né? Então, fica mais fácil de vocês compreenderem. Então, como é que ficou essa fração? Um, um meio vezes três. Então, vejam lá, ficou dessa forma, tá? Fazendo os cálculos e aqui em número misto. Lá na número cinco, então, nós era para vocês contarem as partes coloridas e escreverem e calcularem as frações, né? Então, nós temos três partes coloridas das dez, certo? E nós temos quantas vezes essa fração ali? Duas vezes, certo? Então, fazendo os cálculos, ficou seis décimos. E com isso, nós podemos ainda simplificar essa fração e o final dela ficou três quintos. A questão B também, pessoal, então, nós temos lá três partes pintadas das quartas. E quantas vezes ela se repetiu? Três vezes, certo? Então, calculando três vezes três, nove, nove quartos igual. Então, nós temos quantos inteiros e quantas metades? Dois inteiros e mais um quarto. A questão seis, pessoal, então, vejam lá como que ficou, né? Foi feito os cálculos. Dois vezes cinquenta, que dá cem, repete o denominador e nós dividimos. Cem dividido por cinco dá vinte. Aqui, da mesma forma, tá? Um vezes quarenta e oito, repete o denominador e o resultado deu oito. E aqui também, pessoal, então, seguiu da mesma forma, ok? Relembrando, nós multiplicamos o numerador, ok? E o denominador nós repetimos. E depois, então, nós dividimos o cento e vinte pelo numerador pelo denominador. E, então, nós obtemos o resultado. Lá na página noventa e três, então, o cálculo já é diferente, né? Nós temos a multiplicação de fração por fração. Então, agora, nós vamos também multiplicar os denominadores e os numeradores, ok? Então, lá a primeira questão ficou assim, né? Um vezes um, um. Três vezes quatro, doze. Lá, a número dois. Como é que ficou? Era só para vocês representarem, por meio de fração, os pintadinhos. E a última, então, era para vocês calcularem, né? Lembrando que aqui, então, nós multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Gente, a página noventa e quatro, lá no exercício quatro, pode ter surgido alguma dúvida, tá? Então, vamos ver lá. Como nós podemos observar? Através da fração, se os desenhos estão pintados corretamente. Então, veja lá. Nós temos aqui sete quartos. Nós temos, então, quatro divisões aqui e das quatro tem sete pintadas? Hein? E no total, né? Então, nós podemos ver quatro divisões e oito pintadas? Não, né? Então, essa está incorreta. Essa está correta por quê, pessoal? Então, veja lá. Um quarto. Então, nós temos quatro divisões, tá? Sim, nós temos. Dessas quatro, uma que está mais forte, estão vendo aqui? Sim. Então, veja lá. Essa aqui está certa. Sete décimos. Então, nós temos dez divisões e das dez sete estão pintadas? Sim, é o que aconteceu aqui, né? Dessas três formas estão corretas. Então, quantas vezes se repetiu, né, gente? Olha aqui, ó. Foi feito os cálculos. Então, nós temos quarenta divisões aqui? Temos. E das quarenta, sete foram pintadinhas aqui? Sim, certo? Então, essa daqui está correta. Essa daqui também não está correta, seguindo o mesmo raciocínio, né? Fazendo os cálculos aqui e contando. A número cinco lá, a questão A, né, pessoal? Então, o Caio deu um quinto das suas figurinhas a Pedro. Então, como que nós vamos fazer os cálculos? Ele tinha um inteiro, que é o quê? Cinco quintos, certo? E ele deu quanto? Um quinto. Ou seja, cinco quintos menos um quinto. Como que fazemos o cálculo? Lembra que nós calculamos apenas os numeradores. Então, sobrou quatro quintos das figurinhas de Caio. E qual é a fração das figurinhas que João recebeu? Como que nós fazemos o cálculo? Então, vejam lá. O enunciado deu a informação. O João recebeu metade das figurinhas do Pedro. Então, como que nós calculamos a fração da metade? Assim que representa a metade, certo? E o João, ele ficou com quantos? Com quatro quintos, certo? Quatro quintos. Então, fazendo o cálculo aqui, Nós temos, então, quatro décimos. Lembrando que nós multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Ficamos com quatro décimos. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Então, simplificando, ficou dois quintos de figurinhas que o João recebeu. A questão seis, então, nós vamos seguir aquele mesmo raciocínio, né, pessoal? Quando nós multiplicamos fração por fração. Multiplicamos numerador por numerador e denominador pelo denominador. Então, ficou dessa forma. Aqui, dá para simplificar? Dá, né? Então, doze dozeavos é o quê? É um inteiro. Aqui também nós temos esse resultado, né? Um vezes três, três. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Ficou um oitavo. Aqui também, né, gente? Três vezes quatro, doze. Quatro vezes cinco, vinte. Dá para simplificar? Dá. E o resultado ficou desse jeito. Bom, gente, então, agora que vocês já fizeram a correção, hoje nós vamos falar sobre divisão de uma fração por um número natural. Ô, senhor! O que será que é isso? Bora lá ver? Mas, antes, então, nós precisamos relembrar o que é um número natural. Quem aí lembra? É o quê? É que são aqueles números inteiros e positivos, ok? Bom, gente, então vamos ver o que é uma divisão de fração por um número natural, tá? Para isso, então, vamos ver aqui na prática em formas de desenho. Então, vejam lá, a Mariana, o que ela fez? Ela fez uma torta de maçã e ela separou metade para os seus pais e dividiu metade, então, para ela e suas amigas. Então, ó, a torta de maçã ela fez, certo? E o que ela fez? Ela dividiu essa maçã ao meio e metade, então, ela deixou para os pais e a metade ela dividiu com as amigas. Como que nós representamos isso? Assim, né? Um meio, né? Metade. Ok. E dessa metade, então, pessoal, ela dividiu em quatro pedaços, que era para ela e para as três amigas dela. Então, ficou dessa forma aqui, certo? Vejam lá, ó, ela dividiu a metade em quatro. Uma, duas, três, quatro, certo? Então, ficou assim a divisão. Vejam lá como que nós representamos. O meio, certo? O meio aqui que ela tinha dividido, e esse meio ela dividiu em quatro partes, ok? Então, vejam, é isso aqui que nós vamos aprender a calcular. Como será que nós fazemos esse cálculo, né? Com uma divisão? Gente, vocês vão ver que é bem simples, é bem tranquilo. E ele, na prática, nós temos que fazer o contrário do que ele se pede. Porque, ó, observem lá. Como que nós vamos saber quanto que cada uma recebeu desse pedaço, certo? A gente precisa fazer esses cálculos. Então, para isso, ó, nós, vendo o desenho, nós podemos fazer os cálculos, né? A torta estava lá dividida em oito pedaços, ok? E cada uma comeu quanto? Um pedaço, né? Uma para a Mariana, uma para outra amiga, outra para outra amiga, outra para outra amiga. Um oitavo. Então, gente, como que nós podemos fazer esse cálculo sem precisar ficar desenhando? Lembra que eu falei que precisava fazer o contrário do que ele estava pedindo? Pois é, ao invés de nós dividirmos, então, nós vamos multiplicar, gente. Bem louco, né, João? O nosso homenageado de hoje. Então, é isso mesmo, nós vamos multiplicar. Só que nós vamos multiplicar apenas o denominador, ok? Então, vejam lá. Não é isso que aconteceu aqui? Dois vezes quatro é quanto? Oito, não é? E nós repetimos o numerador. Então, vimos que, na prática, foi isso mesmo. Um oitavo, certo? E nas contas também deu um oitavo. Gente, susto no mousse, vocês não acharam? Tranquilinho? E é assim, gente, que vocês vão resolver os outros cálculos. Tem como simplificar um oitavo? Não tem. Então, aqui finalizou a nossa conta. Certo, pessoal? Piece of cake, né, galerinha? Nossa atividade de hoje. Pois é. Então, agora, pessoal, resolvam lá os exercícios das páginas 95 e 96. Ok? Gente, é demais isso. E façam também, galera, lá no livro de atividades extras de vocês, os exercícios 20 e 21, lá da página 45. Cinco! Isso aí, galera. Então, ó. Beijo, queijo. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?